Vou mostrar para vocês aqui como trabalhar com a pedra madeira. Aqui você vai ver a parte bruta, como você vai comprar na loja, ela vai vir assim, a parte bruta. Agora aqui vou mostrar para vocês como a área onde fica o trabalho, para você trabalhar na parte dela. Aqui eu dividi em três partes. A primeira parte, que são as partes mais pequenas que sobram. Aqui são as partes maiores e aqui são as médias. Então o preparo dela é feito praticamente um serviço artesanal. Vou tentar mostrar para você aqui como faz. Rapidinho, já deu uma adiantada na pedra, mas é isso aqui. Você vai trabalhar com a marreta, a telhadeira, apoiando os pés. A lógica é o que? Você abrir a pedra em dois para você ter maior proveito dela. Vamos lá. Você já aperta. Eu filmo bem para você ver os rascos, os rascos que vai fazer na pedra. Você vai virar uma ela 360 graus, até que ela abra por completo. Vamos ver se ela vai abrir. Abriu. Então, a lógica aí, o objetivo é chegar nessa questão aqui. Você abrir ela em dois. Então, ela vem a parte bruta dela. Ela vem grossa, né? Então, você vem picotando com a talhadeira de aço, a marreta, até que ela se parta em duas partes. Essa é a primeira etapa. Depois é só trabalhar com a maquita para dar o acabamento final, para depois assentar ela. Então, essas pedras aqui, vamos dizer que é uma pedra de médio porco. Então, eu separei em três partes. As pequenas, as grandes e as médias. Essa aqui está para média e para grande, mas vamos considerar como média. E as partes brutas, então, essas aqui, ó. Tá? Então, ela vem bruta assim, aí você vem trabalhando nela para abrir ela em dois. Esse é o objetivo. É isso aí. Aperta.